O meu grupo de samba de roda é o samba de roda do mestre Avelino. Agora tem um outro grupo que me acompanha, que eu sou o dono, é o grupo Segura a Velha, esse que tá aqui. Meu pai, naquela época, ele era o melhor violeiro do Reconco Baiano, ele era trovador, era repentista e era sambador. Então, ele me teve, eu vim me criando, junto com meus irmãos, que a família toda tem esse dom. E aí, eu fiquei garoto, com cinco anos, ele faleceu, mas me deixou no lugar. Que eu, com cinco anos, já fazia samba de roda com pandeiro de couro de gato, pandeiro de couro de jiboia. Fazia meu sambinha Nicaruru, aniversário. Eu fazia meu sambinha e o povo gostava. Viva, 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 v Na época, eu tinha uma irmã que ela me colocava em cima de um banco para eu cantar para o público. Daí eu vim me criando assim, estou aqui com 78 anos. O Segura Velha foi criado em 1973. Foi uma invenção, um sonho que eu tive na minha vida em criar uma boneca toda de pano e material plástico e cinzal e tecido. E aí eu criei aquela boneca, fiz o busto da boneca, preparei as pernas e tive a invenção como era o dama, o truque, como era que eu podia colocar ela numa posição de carregar um homem nas costas. Encontrei o canacho e aí fiz o Segura Velha, armei, está aí até hoje o Segura Velha provando para o povo. Música Ajudando eles no que eu puder. Música 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 Eu ser a roupa é uma coisa, mas quando eu estou aqui dentro, eu tenho que fazer o papel, mediante onde eu estou, o ambiente, as pessoas. Aqui é um teatro que a gente faz, é um teatro de rua, que a gente bola um texto na hora ali, vive o momento e faz a coisa. Música Música